Minha gente, dia 30 de novembro, Roberto Cabrini estará aqui na cidade para fazer uma palestra sobre jornalismo investigativo. Porque como ele mesmo diz, não basta ter pauta, tem que ter coragem. E ele tem um recado para você. Roda aí. A operação está para começar. Olá pessoal, aqui é o Roberto Cabrini, editor-chefe do Conexão Repórter. No dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou estar no Manaus Plaza Shopping para uma grande palestra sobre jornalismo investigativo. Eu conto com a presença de todos vocês. Encontro o mercado. Até lá. Dia 30 de novembro, a partir das 7 horas da noite. E você que está, desculpa, Cristiano, não cobre o Cabrini, não! Deu-me livre de cobrir o Cabrini. Roberto Cabrini, dia 30 de novembro, lembrando que você tem que levar 2 quilos de alimentos não perecíveis. E nada de levar sal para lá. Porque se levar sal, eu vou estar lá na porta, abrindo sal e jogando no olho de quem levar sal. Não tem que levar sal, tá bom? Então vamos ficar bem informados, vamos aprender um pouco do que é esse jornalismo investigativo. Esse jornalismo de coragem, esse jornalismo que vai lá para o campo de batalha e enfrentar junto com os profissionais que não têm outra opção a não ser brigar, lutar por um Brasil melhor, por um mundo melhor. 12 horas e 14 minutos, você não pode perder Roberto Cabrini. Não basta ter pauta, tem que ter coragem. Coragem, jornalismo investigativo no Amazonas. Gaiato, viu, Gisele? Vamos lá, minha gente, olha só. Comerciante assassinada depois de tentar reagir a um assalto. O esposo dela também chegou a ser atingido no braço. Quem vai trazer os detalhes para a gente aqui na tela é o Luiz Rodrigues. Luiz. É isso mesmo, Márcia. O crime aconteceu aqui nessa loja Novo Estilo. Aqui está escrito salão, mas segundo informações é uma loja de roupas na qual a dona Angélica Nery dos Santos era dona. O crime aconteceu dessa forma, Márcia. A dona Angélica estava acompanhada do seu marido, o seu Sebastião dos Santos Lima. E por volta de 7, 6, 8 horas eles estavam prestes a fechar a loja quando dois criminosos chegaram aqui no local, dentro de um carro, e já foram entrando dizendo para a dona Angélica, perdeu, perdeu. E a dona Angélica disse que não tinha dinheiro, que não tinha dinheiro naquele momento. Ela, junto com seu marido, muito nervosos, tentaram aí explicar isso para os assaltantes, mas eles não quiseram saber disso, Márcia. No momento que o seu Sebastião tentou interceptar um dos criminosos, o outro conseguiu disparar dois tiros contra a dona Angélica, que no momento aparentou não ter recebido esses tiros e correu para trás da loja. E foi quando os criminosos foram embora, o seu Sebastião percebeu que a dona Angélica estava caída no chão, Márcia. Segundo informações, eles ainda tentaram socorrer a dona Angélica. Moradores aqui do local, muito nervosos também, começaram a filmar, Márcia, em vez de ajudar a dona Angélica. Foi quando o perito criminal, depois que deu a notícia do óbito lá no Platão Araújo, ele informou que se eles tivessem conseguido chegar um pouco antes, a dona Angélica estava viva. Fica aí uma dica para vocês, vocês aí de casa. Quando você vê alguém passando alguma necessidade, ou estiver dessa forma em algum local, acabar de receber um tiro, ou for vítima de uma tentativa de homicídio, não pare para filmar, mas ajude, que você pode salvar a vida dela. Márcia, ela foi levada até o Platão Araújo, mas segundo informações, ela chegou já sem vida no local. Eles estavam aqui trabalhando, e de repente aconteceu uma situação como essa, que acabou tirando a vida da esposa do Sr. Sebastião. Ele também foi atingido no braço, mas já está bem. Neste momento, está acontecendo o velório dela, lá na sua casa, que fica aqui próximo da loja. Mas familiares pediram para que nós não pudéssemos registrar, mas nós temos alguma imagem, essa que você está vendo agora no momento. Então, Márcia, um homicídio, eles estavam trabalhando, os assaltantes chegaram e acabaram tirando a vida de uma mulher trabalhadora. Voltamos com você, Márcia. Obrigada, Luiz. E por pouco o marido dela não foi no bolo, por pouco. Olha só, gente, será que o bandido está com a cabeça tão cheia de droga que ele não consegue refletir? Loja de roupa não é como um restaurante, como uma lanchonete, que a pessoa está lá o tempo todo comendo e faz dinheiro rápido. Às vezes, quem tem uma loja de roupa, fica o dia todo sem vender nada. E aí, a coitada da dona Angélica disse para o assaltante, não tenho dinheiro aqui. E eles, revoltados, rebeldes ali, loucos para poder comprar droga, conseguir dinheiro para comprar droga, acabou tirando a vida da dona Angélica. A gente vê ali os familiares desesperados, tentando prestar o socorro para a dona Angélica. Eu tenho a impressão que aquela senhorinha de cabeça branca ali, cabelo comprido, pode ser a mãe dela, porque ela estava extremamente abalada, desesperada e, infelizmente, a dona Angélica já chegou ao Platão Araújo sem vida. Nem ela sabia que tinha sido alvejada com um tiro, que correu para trás da loja e foi o momento em que ela começou ali, caiu no chão e todo mundo começou a pedir socorro e chegar ali ao redor da dona Angélica. Mais uma vítima dessa violência. E eu vou dizer uma coisa para você, vou dizer uma coisa para você, não sei ainda, polícia vai identificar depois quem foram os autores, com toda a certeza. Isso tem desdobramento do tráfico de drogas, porque o indivíduo para entrar numa loja sete horas da noite, matar uma pessoa por causa de pouco dinheiro, por causa de dinheiro, não é indivíduo que está com a cabeça limpa, não. Ele é usuário de entorpecente e cometeu um latrocínio porque queria dinheiro para comprar droga. É a praga do tráfico de drogas que acaba com a vida das pessoas. 12 horas e 18 minutos. Você que está acompanhando o nosso programa da Comunidade, continua ligado com a gente. Vanessa, o que vem pela frente, Vanessa? Traz para a gente o que vem pela frente, Vanessa? Dica agora, dica de quem? Vamos lá, você que está acompanhando o programa da Comunidade, são 12 horas e 18 minutos, 99207-0090. Sábado tem, aqui tem. E quem vai trazer aqui um recado para você? A gente mudando de assunto aqui. Quem vai trazer um recado para você? Elane do Aquitem. O que tem de promoção no Aquitem, Elane? Olá, Márcia. Olá, pessoal. Chegando com uma super dica para você ter sucesso nas suas vendas, venda do seu produto, do seu serviço. Anuncie no programa Aquitem. É isso mesmo. Ligue agora para o 981-77-0664 e a gente tem uma visita com o nosso departamento comercial. Eu tenho certeza que anunciando no Aquitem, as suas vendas irão alavancar. Não perca mais tempo. 981-77-0664. Anuncia ao lado de empresas renomadas. E atenção, todos os nossos parceiros estão comemorando o sucesso de anunciar no Aquitem. Sabe por quê? Porque o nosso programa vai ao ar em pleno fim de semana, quando está todo mundo em casa curtindo a programação da TV em Tempo SBT Amazonas. Aí, conferem as ofertas, já saem correndo para aproveitar as promoções. Fique ligado. Acompanhe o Aquitem todos os sábados, a partir das 8h45 da manhã. E tem reprise aos domingos, a partir das 8h da manhã. Aqui você tem preço baixo, qualidade, a maior variedade de produtos e serviços em um só lugar. Contamos com a sua audiência. Obrigada, Márcia. Obrigada, Elayne. Deixa eu aproveitar para mandar um beijo para a Dona Conceição. Dona Conceição, que é que está ligada com a gente pelo WhatsApp, pelo telefone. A Dona Conceição só fez ligar para mandar beijo. Será que não era minha mãe, não? Será que era mamãe? Mamãe, então ela está ligando para cá para dizer que eu sou linda. É, mamãe? Não faço, não, tá? E tem a Leide também pelo Instagram, que também está ligada com a gente pelo Instagram. Deixa eu mandar um beijo para a Dona Bia, que a Dona Bia... A Dona Bia está assistindo o programa da comunidade, que é a mãe do Alex. Vamos mandar mais um beijo para a Dona Bia, tá, Dona Bia? Beijo, Peixinho, coração, explode. E o Alessandro também... Olha o Tony! E o Alessandro também lá de Parintins. Um grande beijo para o Alessandro de Parintins, que está acompanhando o programa da comunidade. 12h20. E aí? Vamos embora com notícias do portal. Você que está aí ligado e quer notícias todo dia, o tempo todo, 24 horas por dia, sete dias da semana, o Robson, lá do nosso portal, traz o recado. Você quer o meu Robson? Não é o meu Robson, é o Robson do portal. Traz o recado para a gente, Robson. Olá, confira hoje no Portal em Tempo. No Brasil, o presidente eleito, Jair Bolsonaro, negocia com parlamentares parte da reforma da Previdência. Bolsonaro indicou que a negociação é para aprovar medidas que não alterem a Constituição. O presidente disse também que ele e que os parlamentares querem é votar em alguma coisa o quanto antes. E no Rio de Janeiro, a Polícia Federal deflagrou a Operação Furna da Onça. O desdobramento da Operação Cadeia Velha investiga a participação de deputados estaduais em esquemas de corrupção, lavagem de dinheiro, loteamento de cargos públicos e mão de obra terceirizada. Ao total, estão sendo cumpridos três mandatos de prisão preventiva, 19 mandatos de prisão temporária e 47 de busca e apreensão. E no mundo, as autoridades americanas confirmaram a morte de 12 pessoas em um tiroteio ocorrido no bar Borderline, na cidade de Thousand Oaks, na Califórnia. O autor do disparos morreu no interior do bar. Uma testemunha disse ao canal americano ABC que viu um suspeito jogar uma bomba de fumaça e atacar o vigia do lugar. No momento dos tiros, acontecia uma festa country universitária. Essas e outras notícias você confere no Portal em Tempo. Basta acessar entempo.com.br Também estamos nas redes sociais pelo arroba Portal em Tempo. O Por Hoje é Só. Volto com você aí no estúdio. Só vendo o pessoal aqui da redação com o meu crachá querendo ser eu. Não adianta, não vai ser. Aceita que dói mesmo. Ai, né? Tira meu crachá. Doze horas e vinte e dois minutos. Você que tem outro lado. Dentro da praia que eu vou trazer agora, Vanessa. Olha só, gente. A Praia da Ponta Negra pode ser interditada. A vazante dos rios está fazendo com que muitos buracos apareçam na areia. Na semana passada, no fim de semana passado, um rapaz ficou preso num buraco lá na Praia da Ponta Negra e as autoridades estão discutindo uma possível interdição. Quem traz os detalhes pra gente é Meia Chapiama aqui na tela. Meia? Mas isso é apenas uma possibilidade, viu, de interditar aqui a Praia da Ponta Negra devido à vazante do Rio Negro. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns trechos aqui da área já estão com desníveis e até buracos. Tudo isso é para garantir a segurança dos banhistas. O Plurbe deve se reunir ainda essa semana com o Serviço Geológico do Brasil para eles estudarem como é que anda a segurança aqui do local. Segundo o Tenente Edmilson Fonseca, que é comandante de prevenção aquática aqui da praia, ele informou que muitos buracos já foram identificados por eles e com isso eles tentam orientar os banhistas que passam aqui pela praia onde eles devem tomar banho. Tudo isso começou depois de um acidente que teve no último domingo com um adolescente de 17 anos que passou aproximadamente 12 minutos submerso ao rio e perdeu a consciência. O SAMU esteve aqui no local, fez todos os procedimentos e passou 20 minutos para reanimar esse jovem que recuperou a consciência e foi encaminhado para um hospital aqui da capital. Nossa Senhora! 20 minutos para ser reanimado? Olha, nós temos informações aqui. Segundo a assessoria da Prefeitura, hoje as equipes técnicas vão até a Praia da Ponta Negra para poder avaliar as condições de uso pelos banhistas. E depois dos laudos técnicos é que poderão emitir aí um embasamento para poder dizer se é necessário interditar ou não. Esse laudo vai sair hoje à tarde. Agora de manhã foi avaliado ali todo o local e à tarde deve sair o laudo. Mas olha, você está acompanhando aí como tem areia, né? A vazante realmente está bem, já está bem forte. A gente está vendo que já tem muitos bancos de areia aparecendo. Além dos cuidados com os banhistas na Ponta Negra, embarcações precisam redobrar os cuidados para que não aconteçam acidentes em bancos de areia pelos nossos rios, tá? Então as embarcações precisam redobrar os cuidados. Capitania dos Portos também precisam redobrar a atenção para evitar que as embarcações de repente empreendam uma velocidade muito grande, né? As voadeiras, tomar cuidado também dos jet skins, as lanchas para que não sofram nenhum acidente nesses bancos de areia que estão aparecendo. A gente passa ali pela ponte sobre o Rio Negro, a gente vê ilhotas assim no meio do rio, né? Já aparecendo ali em direção a Irandub, em direção ali a Manacapuru. Já tem ilhotas aparecendo ali no meio do rio. Tamanha vazante que a gente tem acompanhado nesse momento aqui que vai piorar muito ainda. Só começa a chover de novo ano que vem lá para março. Não é isso? Não, vai começar a chover agora. E aí dessa chuva agora vai tentar recuperar um pouco essa vazante, mas essa vazante tem ali a impressão que vai perdurar por muito tempo. Só março é quando começa a parar de chover, né? Março, abril, mais ou menos por ali. 12 horas e 25 minutos. Você que está aí do outro lado. Olha, deixa eu trazer uma informação para você que por causa dessas vazantes aí, os preços, os valores das frutas e verduras, né? E tudo isso que a gente vê nas feiras e nos supermercados tem aumentado e muito por causa da vazante dos rios. Ontem nós fizemos até aqui um comentário que nós trouxemos uma apreensão de pés de maconha em estufas no sítio. E eu até disse, devia estar plantando cheiro verde, que ia vender bem, ia trabalhar honestamente e ainda ia dar acesso para o pessoal que está com dificuldade de comprar cheiro verde, coentro, cebolinha, tudo isso. A Gabriela Moreno foi às ruas acompanhar como é que está aí esses valores que parece que triplicaram. Roda para mim. A Dona Eliette vai à feira da Manaus Moderna toda semana e percebeu que alguns alimentos ficaram mais caros. A pimenta de cheiro é tudo. O abacate, o melão, a cenoura, a batata, a cebola, tudo está mais caro. Entre eles, o pimentão, tomate, cheiro verde, a pimenta de cheiro e a pimenta murupi. A maior parte desses produtos vem de outros estados. E os feirantes dizem que eles já são repassados com o valor mais elevado. A consequência disso é a vazante dos rios, que afeta as plantações. As pimentas de cheiro dão uma aumentada porque está mais seco. Quem tem, por exemplo, 100 pediões de pimenta, a pimenta deveria produzir 10 quilos por pé, está produzindo 2 ou 3. Então, por isso, dá uma diminuída e isso dá uma aumentada nos preços. Nós não temos ainda uma produção onde possa abastecer a cidade de Manaus e dependemos de outro estado, como a melancia, vem de Roraima. O cheiro verde, que eu falei que esse teve sim um aumento considerável e está tendo, vem do Nordeste. Não é só as verduras e folhagens com aumento. O setor de hortifruti também deve ficar mais caro, como a maçã e a uva, por conta da grande procura neste período de fim de ano. Momento para o consumidor repensar na lista de compras e pesquisar como faz o seu Francisco. Comprei de 10 reais, era 12 reais, pelo jeito deixou por 12, deixou por 10. Teve que peixe em chão. É, o limão barateou um pouquinho, estava caro, né? Seu Francisco, eu sou sua fã. Tive que pelejar para ele deixar por 5. Esse é o segredo, o fator do enriquecimento. Atenção as meninas que estão vendo que eu estou fanática pelo fator do enriquecimento. Vanessa, Shea Evena, Rainy. Já tirou meu crachá, Rainy? Que o David está chateado porque ele está com o meu crachá. Olha, pechincha. Esse é o segredo. Reclama, pede desconto, que sempre dá para dar um desconto, ainda mais você que está com dinheiro lá na feira ali para pagar ali a vista. Pechincha, pede ali o desconto porque a gente está vendo que se a gente obedecer os valores que estão ali no mercado, a gente vai ter um prejuízo, o valor do rancho vai aumentar e não dá para sustentar a família desse jeito. Então tem que dar uma pechinchada e ter paciência para esperar passar esse momento aí de vazante e de aumento dos preços. 12 horas e 29 minutos, tem Cabrini em novembro, dia 30 de novembro. A partir das sete horas da noite, no Manaus Plaza Shopping, você vai poder acompanhar a palestra do ano. A palestra do ano. Não se esqueça que você tem que ficar ligado pelo nosso Instagram, TV em Tempo Online, fica ligado. Fica ligado também, está ali, ó, nosso Instagram, TV em Tempo Online, pelo nosso Facebook, TV em Tempo e todas as informações para se inscrever na palestra do Roberto Cabrini, jornalismo investigativo, todas as informações estão nas nossas redes sociais. Para você poder saber direitinho como é que você se inscreve, você tem que ir lá no Facebook e tem que ir lá no Instagram, estão aqui os dados para você ficar por dentro dessa super palestra e você não pode perder essa oportunidade. A única coisa que eu vou te antecipar é que você tem que levar dois quilos de alimentos não perecíveis, tá bom? Nada de levar sal, por favor, que esses alimentos vão ser doados para instituições de caridade nesse período de dezembro. Então, fica ligado você que está aí do outro lado. Tem o recadinho dele? Fica ligado no recado do Roberto Cabrini. Olá, pessoal, aqui é o Roberto Cabrini, editor-chefe do Conexão Repórter. No dia 30 de novembro, às 7 horas da noite, eu vou estar no Manaus Plaza Shopping para uma grande palestra sobre jornalismo investigativo. Eu conto com a presença de todos vocês. Encontro marcado. Até lá. Viu aí, né? Encontro marcado. Gente, 12h30, muito obrigada pela audiência no programa de hoje. Você que está aí do outro lado, ligado com a gente, foi um prazer. Amanhã tem mais. Obrigado, pessoal, que está ligado com a gente pelo nosso Facebook. Obrigado, pessoal, que está ligado com a gente pelo nosso Instagram. Todo mundo que está ligado com a gente também pelo nosso canal do YouTube. Fica ligado com todas as informações que acontecem aqui no programa, os nossos eventos. Você fica sabendo, você fica sabendo pelas nossas redes sociais. Não se esqueça, outras informações, principalmente sobre a palestra de Roberto Cabrini, você também obtém pelas redes sociais. Então, fica ligado para saber como é que você se inscreve a partir das 7 horas da noite lá no Manaus Plaza Shopping. Não vai perder. 30 de novembro, tá bom? Obrigada, gente. Tchau! 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 Tchau!